Agora, estamos quase todos em casa. Cuidamos dos que estão por perto e olhamos pelos que estão longe. Mas há quem não pare e continua a cuidar de todos, com a certeza de que voltaremos a sorrir e a estar de novo juntos. DECO Proteste. Agora, ainda mais ao seu lado.